E pra começar a nossa festa de hoje, a gente tem o prazer de receber avô e neto. Já passaram por aqui pai e filho, irmão com irmão, primo com primo, mas avô e neto é a primeira vez. Tô tendo o prazer de receber João Marçal e Marçal Neto. E aí, João, tudo em paz, irmão? Ô, Ronaldo, tá tudo bem. Coisa boa recebê-los aqui. O prazer é da gente. Ainda mais que a gente tá trazendo aqui uma nova estrela, que se Deus quiser vai brilhar muito. Já tá brilhando bem, mas vai brilhar muito mais se Deus quiser. Coisa boa, coisa boa. E que o Prosa, Café e Viola possa dar mais um empurrãozinho aí. A gente tá contando com isso. É, nessa divulgação de mais um talento na cidade de Francana. Marçal Neto, tudo em paz? Tudo em paz e você? Tudo bem também, graças a Deus. É um prazer tê-lo aqui. Obrigada. Começar com o quê, João? Nós vamos cantar uma música bem romântica, do saudoso Ronaldo Viola, Paixão Desenfreada. Isso é bonito, vai lá. Pela estrada da saudade, Que me acompanha ao abandono. As noites de solidão Amanheço sem ter som No meu peito magoado Descosto, fez o seu trono Era alça de um grande amor Que ia ver Sem ser o dom Pra gozar dos teus carinhos Fazia roda jornada Apreciado pela luz Na paixão desinfrar Ela era a estrela Que ia à luz da minha madrugada Para mim ela foi tudo Eu pra ela Não foi nada Foi mais uma Uma desventura Como tantas que acontece Ela já se esqueceu E quem nunca me esquece Quando eu vou pra aquelas bandas Coração chora e falece Porque aqueles caminhos Mil lembranças Em tristeza Ao passar a encruzilhada Com meu cavalo Ele quer tomar Ele quer tomar as rédeas Ao caminho acostumado Não sabe que aquele amor Já é coisa do passado Ele não sabe que o seu dom O homem está morrendo Apaixonado Está aí João Marçal e Marçal Neto Interpretando o grande clássico Gravado por Ronaldo Viola E João Carvalho A música é só do Ronaldo Viola, né? Acho que tem parceria Eu ainda não vi, não Ronaldo Viola passou rapidinho por aqui Mas deixou muita coisa boa Mas foi muita coisa boa Nossa senhora O homem era bom Aliás, quando o Ronaldo Viola Filho Veio aqui com o João Carvalho Até brinquei com ele no programa Eu chamei de Ronaldo Viola Umas seis ou sete vezes Esquecia de falar o filho Aí ele ia falar Mas é Ronaldo Viola Filho Aí na sexta veio Que eu chamei de Ronaldo Viola Filho Eu falei Rapaz, é que eu tinha tanta vontade De conhecer seu pai Que eu estou chamando Aliás, Ronaldo Viola Filho João Carvalho Está feito convite Para voltar aqui No Pró da Café e Viola Nos dê essa honra de novo De tê-los aqui Mais uma vez Bom O menino toca bonito E canta bonito também É, tem uma voz boa Coisa boa Coisa boa Se Deus quiser Vai tocar muito mais do que isso Você sabe que ele é Como músico Ele é seu neto, né? Meu neto O professor dele é o Mateuzinho São dois avôs aqui, né? O professor dele é o grande Mateus Duarte Mateuzinho, violeiro E aí Fim dele acaba sendo Fim meu também Neto meu Está certinho Inclusive essa próxima Agora nós vamos mandar para ele Vou mandar Essas seis Do Poporri de Pagode Nós vamos fazer um Poporri de Pagode Certo E oferecer para o Mateus Para a família dele Para o pai dele Sou Silva Mãe dele E para todos que gostam Do modão sertanejo, né? Vai lá, vai lá Vamos fazer um Poporri de Pagode Meu Pagode é o pé de vento A viola é o trofão Ela dá o sentimento Aumentando a inspiração O ponteio da viola Espremece o coração Sabateia, rapaziada Levanta Coeira do chão Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça do mato Me chama Que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora De a mulher namoradeira Eu passo o bolo e mando embora A mulher que eu conheci Balançou meu coração Este verso que pra ela Espirou nesta canção Este seu jeito E o perigo E uma vida educação Dois lindos olhos azuis Que provocam sedução Com estes teus olhos azuis Que me encheu de paixão Quem é bom já nasce feito Quem é ruim só atrapalha Eu bato logo no burro Eu não bato na tangada Entrei numa guerra dura Desvirá fogo de paz Desvirá chapéu de prata Punhão, espada e navalha Bala bateu no meu cu Derreteu, virou medalha Minha teala pagodera Minha fonte de poesia Rainha das madrugadas E noite de cantureia Ela sempre me acompanha Chega a te ver nos meus braços A viola que eu ponteio Tenha dez bordas de aço Pra cantar pagode Eu tirei patente Meu peito é bom Eu sou competente Eu não como toque Corra ao passado Viva ao presente Que o meu futuro está pela frente O meu pagode pra mim não mente Como diria Zé Mulato Cassiano É, rapaz Falando sobre o Tião Carreiro Que tombou, mas não morreu Sua semente cresceu Descanse em paz, companheiro E outra música gravada Por Tião Carreiro Quando ele fala que Morre o homem Fica a fama E sua fama dá trabalho Já faleceu Em noventa e três Tião Carreiro Tião Carreiro Noventa e três Se não me engano Outubro de noventa e três Morreu A fama ficou Continua dando trabalho Hoje é 15 de outubro 15 de outubro, desculpa 15 de outubro de dois mil De novecentos e noventa e três Como é bom ver um menino Desse tamanho Ponteando um pagode Bonito desse jeito Como diz o Zé Mulato Da dupla Zé Mulato Ficaciano Sangue novo Sangue novo É sangue novo na praça É bom demais ver Ver você tocando desse jeito Bonito desse jeito Com destreza Com naturalidade A obra de Aliás, você não tocou Só o Tião Carreiro Tocou vários outros Saiu o João Mulato Saiu o Ronaldo Viola Saiu o Goiânio Paranaense Todos aí Seguidores do grande mestre Tião Carreiro Aliás Matheusinho, parabéns O moleque está tocando Bonito demais da conta Muito bom Parabéns para você E para o seu professor também João Você tem um outro parceiro Tenho Hoje você veio Para acompanhar seu neto Mas você tem uma parceria Tem uma parceria E num programa próximo Com certeza Vai estar cantando eu E o meu parceiro Já queria fazer os convites Inclusive o meu parceiro Eu sou A gente forma uma dupla Realmente interessante Vou em neto E o meu parceiro É meu genro É seu genro É o pai do menino Então está tudo em casa Então no programa próximo Se Deus quiser Vamos vir aqui gravar E vai trazer ele Para fazer arranjo Junto com nós Tá bom Vai ser login Vai ser login Então você já fica Como é que é o nome da dupla João Marçal e Aldair João Marçal e Aldair Aldair Isso João Marçal e Aldair Em breve aqui no Prosa Café e Viola Mais um modão? Vamos cantar mais um modão João Marçal Como é que faz Para ver esse menino De mais perto Ou para ver João Marçal e Aldair De pertinho Como é que faz Para contratar o seu Telefone Que é 9 9308 373 Ligou para nós Nós combina Viu Ronaldo Mas é barato E ainda tem uma vantagem Porque é dupla Mas paga dois E leva três Paga dois E leva três Porque se for João Marçal e Marçal Neto Nós levamos Aldair Junto E se for João Marçal e Aldair E o Marçal Neto Já levam o Marçal Neto É bem ajeitado Mais um João Marçal Quero ouvir mais um Nós vamos fazer mais uma Música romântica Inclusive eu quero oferecer Para todos os meus amigos Né Que vão estar assistindo Esse programa Então nós vamos cantar Uma música também romântica Do Ronaldo Viola e João Carvalho Eu, a Viola e ela Ei, Seagoguinho Vamos lá Chora a Viola Vamos lá Por causa de você Viola Quem diz que me adora Quem diz que me adora Quer me abandonar Por ciúme Por ciúme Com a Viola Viola no P Viola eu me lembro ainda Ela estava tão linda Naquela janela E você E você Viola que eu vou ficar Viola que eu vou ficar Viola eu estou muito triste Mas a dor que existe Mas a dor que existe Você me consola Em seu braço Por ciúme Eu ame a Viola Eu amo a Viola O Rafael O Ademir E o músico aqui Tiago Miller Tiago Miller Que por sinal Hoje também está estreando Está igual nós Nós também estamos estreando Eu ia falar isso agora O Tiago está com a gente A partir de hoje Já veio várias vezes Aqui no Pró da Café e Viola Muito instrumentista Toca viola Violão Contrabaixo Até onde eu sei Que deve tocar a mão Um punhado de coisa Está com a gente A partir de hoje Aqui no Pró da Café e Viola Seja muito bem-vindo Tiago Fica aqui o meu obrigado Marçal Neto Obrigado meu filho Eu que agradeço Volte sempre também Também É isso aí A gente vai Para um rápido Intervalo comercial E na sequência O Caboclo canta bonito Uma voz muito bonita Aqui no Pró da Café e Viola Estou falando de Luiz Ferreira Rapidinho A gente está de volta Não sai daí não Agora eu quero falar Para você aí Que está do outro lado Da telinha Você que assim como eu É apaixonado Pela música sertaneja É você que canta Solo Tem uma dupla Você que é Violeiro Sanfoneiro Quer mostrar o seu trabalho Aqui no Pró da Café e Viola É só entrar em contato Com o Aldemir Prado Telefone 0 operadora 16 99256 3267 Esse telefone também É o WhatsApp Entre em contato Com o Aldemir E venha para cá Fazer parte da família Prosa Café E Viola Espero você aqui Quase toda a parte Do nosso corpo É feita de água E a terra Só tem um pouquinho de água A gente liga Deixa a torneira Todo dia ligado Fecha Fecha A gente não pode Deixar ele morrer Bortolote 3 ou 9 9213 4813 A Bortolote Monta e acaba O seu calçado Supere seus limites Corra por uma causa Acofranca Acofranca Trail Run Etapa Morro do Cavalo 8 e 23 km Evento em prol do Lar de Idosos Eurípides Barçalufo É dia 12 de novembro No KM6 Mais 700 metros Da estrada do Paiolzinho Na rodovia Tancredo Neves Que liga Franca A Claraval Inscrições abertas Pelo site RunnerBrasil.com.br Realização Acofranca E Lar de Idosos Eurípides Barçalufo Participe Eu sou a Kátia Fonoaudióloga da Odibel Aparelhos Auditivos Eu sou o Anderson Diretor comercial Nós cuidamos da sua audição Se você ouve Mas não entende Ou conhece alguém Que ouve Mas não compreende bem O que foi falado Você deve fazer Uma avaliação auditiva Procure o seu médico Otorrinolaringologista E venha nos fazer Uma visita A Odibel Franca Está localizada Na rua José Salomone Número 226 Próximo à rodoviária Nosso telefone É 3723-2030 Tinta 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 Tinta